tá? Então fique acompanhando aqui. Como eu falei antes, essa chuva arada toda no nosso litoral está causando muitos transtornos. Moradores de Guaratuba estão voltando pra casa, estão contando prejuízos. Isso depois de boa parte da cidade ficar com água acumulada. Tivemos enchente. Olha que situação vivida no litoral paranaense. A nossa equipe de reportagem tá de novo aqui no Carvoeiro, um dos bairros mais afetados pelas fortes chuvas e a gente encontrou a Dona Márcia, que já mora aqui faz quanto tempo? Faz 30 anos já. 30 anos, esse mesmo lugar. E a Dona Márcia estava contando pra gente, olha só, a água chegou a bater aqui. Felizmente não entrou aqui na primeira casa, mas lá atrás entrou? Entrou, entrou lá, entrou. Você mostra lá pra gente? Vamos lá atrás, pessoal, a gente vai entrar aqui. Lembrando que esse foi um dos bairros mais atingidos, não foi só a Dona Márcia que perdeu algumas coisas por conta da chuva. E ela contou que, inclusive, nos últimos anos, ela já tinha perdido bastante coisa também por causa da chuva. Márcia, foi no ano passado que a água bateu na cintura? Sim, amor. Foi. Ano passado. Não tinha nem como se locomover por aqui? Não, não. Ó, pessoal, a gente vai entrar aqui. Aqui, ó, a gente consegue ver, ó, gente? A altura d'água aqui molhou tudo. E o que você fez? Ergueu os móveis? Erguei, aham. O ano passado tinha guarda-louça, tinha tudo, sabe? Acabou, apodreceu tudo. Molhou tudo, daí perdi todas as minhas coisas. Olha, moça, me dá dor, sabe? Ficar aqui. Eu queria um lugar assim mais alto pra mim poder morar, sabe? É sempre difícil passar por mim? Isso, é difícil, moça. Você mora aqui sozinha? Não, eu com meu filho. E quando chega a chuva, é sempre um desespero? Desespero. Quando começa a chover muito, sabe, assim, eu fico favorada, sabe? Dá medo, porque eu sei que a água sobe de repente. Agora a tua esperança é que... É, a minha casa aqui, essa parte aqui, ó, tá caindo tudo, sabe? Tá tudo podre por baixo. Tá caindo tudo por causa que apodrece, né? Tudo. Tem que esperar pra enxugar, né? Enxugar tudo, mas a gente fica cabreira, assim, fica com medo. Tem que esperar e ver o que vai conseguir recuperar. Tem que ver o que vai conseguir, aham. Outra moradora aqui do bairro Carvoeiro que também teve muito prejuízo foi a Maria Madalena. Quando que começou isso? Já foi na terça ou final de semana já começou a pegar por isso? Ai, foi na terça-feira já, a gente já saiu na terça-feira. Saímos, fomos na casa do meu cunhado, porque deitava tudo alto, a água, não sabia como ficar aí dentro. Agora que a gente veio tentar limpar alguma coisa. Você mostra ali pra gente como tá? Vamos entrar então, pra gente ver aqui a situação da casa da Maria Madalena. Tudo cheio de água. Tudo erguido, tudo erguido. Tá tudo cheio de lama e fedor, né? Olha, a gente perdeu os guarda-roupa ali, ó, tudo. Olha aqui, gente, o guarda-roupa. Tem uns três anos que a gente construiu a casa, né, imagina, lutando, daí agora acontece tudo isso, é uma tristeza. Aqui a gente consegue ver o guarda-roupa, olha só, pessoal, aqui, tudo em cima da cama pra tentar salvar. A minha cômoda aí, ó, tudo, o guarda-roupa, tá tudo caindo já agora, né, olha. Olha aqui, a gente consegue ver. Mas agora acabou com tudo, né? Não tem mais o que salvar, agora tem que tirar e jogar tudo fora. E na terça-feira foi aquele desespero pra tentar tirar o máximo? Então eu fui trabalhar, e daí a minha vizinha ligou falando que a água já tava entrando. Daí eu tô rindo do serviço, era meio dia e meio, quando a gente chegou a água já tava aqui dentro. O meu carro ali, o outro, tá na água, eu não consegui salvar. Ó, o banheiro, tô tentando lavar agora aqui, ó, mas olha, é cheio de água, cheio de... Agora abaixou, porque ontem a água tava aqui, ó. Olha, a gente consegue mostrar bem onde tava, pessoal, vou passar aqui pro lado. Olha aqui, aonde estava a água. E agora, Maria, se você puder falar, vocês não sabem o que fazem agora? Eu não sei o que fazer. Não sei se eu vou embora, eu amo morar aqui em Guaratuba, né, uma cidade linda, mas não sei, não sei o que fazer. Assim não dá pra ficar? Não dá, não dá pra ficar assim. Não tem condições. Que situação triste. De novo, o litoral paranaense, nós praticamente fechamos lá o último trimestre do ano com problemas gravíssimos na região. Deslizamento, bloqueios e novamente esse pesadelo. Falar em bloqueio, a BR-277 foi bloqueada, causou um transtorno enorme, principalmente pra os caminhoneiros, nesta quinta-feira. Pra gente dar uma olhada aqui nas imagens que nós temos das filas. Trabalhadores que tinham um horário pra entregar carga no litoral do estado, obviamente que vão ter que ficar, né, de alguma forma com esse prejuízo. A nossa equipe também acompanhou de perto essa situação. Era perto das sete horas quando a pista fechou. Caminhoneiros foram obrigados a parar. Uma longa fila se formou. Primeiro foi o acostamento, mas logo a pista também ficou travada. Tudo parado. Tudo parado, não tem como descer, né? Caminhoneiros que tinham horários agendados para descarregar, ficaram sem informação. O caminhão parado é prejuízo na certa. Prejuízo na certa, né? É, daquele jeito, né? Tudo parado é sem condição, né? Só prejuízo mesmo. Atrasa tudo, atrasa as entregas, tudo e não tem o que fazer. Claudio, você saiu de Ponta Grossa. Ponta Grossa. Chegar no litoral... Às nove da noite, da manhã. Nove da manhã. Já não vai chegar mais? Não, não dá tempo, né? E aí, e o prejuízo? Ah, não tem o que fazer, né? Tem o que esperar. Caminhões com cargas perecíveis corriam o risco de perder tudo. Você saiu de onde? Mas saiu aqui de Curitiba mesmo. Carregado com? Carne, carne. A entrega aonde? Em Paranaguá, Matinhos, tudo ali. Você tem vários locais para fazer entrega? Sim. Se não entregar, como é que fica a carga? Pô, vai ter que voltar para o frigorífico, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas... Não dá para ficar muito tempo parado, senão estraga. Não estraga, vai ter que voltar para a câmera fria, né? Alguns caminhoneiros conseguiram estacionar num posto de gasolina próximo à antiga praça de pedágio. Local seguro, com acesso a banheiro. Vai tomar um cafezinho? Isso, vou tomar um café e para ir no mercado comprar umas coisinhas para a gente enfrentar o estradão aí. Não sabe o que vai encontrar pela frente ainda? Não, não. Tem que ir preparado, né? Outros caminhoneiros tiveram que improvisar. A refeição foi na pista, com os alimentos que sobraram da última viagem. Muitos caminhoneiros estavam com entregas agendadas para as praias do Paraná. E com a pista fechada, o povo do litoral vai ter que esperar. Fica toda a mercadoria parada, cliente reclamando, liga para a gente atrás da mercadoria deles, Que é restaurante também, está tudo precisando, as coisas lá embaixo não conseguem descer. Atualmente, passar pela 277 é um grande desafio. Por aqui, ninguém sabe o que vai encontrar pela frente. Em questão de asfalto, está bem ruim. Olha, já teve bem melhor, mas agora está bem complicado, está feio o negócio. Bom, sobre os bloqueios, na 277, 376, que ontem ficou bloqueada durante boa parte do dia, e outras rodovias também da região, você que tem viagem marcada para essa região de Curitiba, Santa Catarina, litoral paranaense, Paranaguá principalmente, monitore, cheque as informações lá no nosso site.